Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse vídeo da história como vocês podem resolver caso a sua tela fique escurecendo aqui no seu Redmi Note 8 O que pode estar ocorrendo é que o seu brilho automático possa estar ativado e dependendo do ambiente que você esteja presente seu brilho esteja aumentando e diminuindo Para você desativar o brilho automático, o que você vai estar fazendo? Você vai estar arrastando aqui para a gaveta de aplicativos acessando as suas configurações descendo até a opção que fala sobre tela clicando na opção de tela você vem até o nível de brilho e vai aparecer o brilho automático você vai pegar e vai desabilitar essa função você pega, clica uma vez, desativa e agora você ajusta o seu brilho manualmente se você quer baixar, você clica para estar baixando e vai mexendo manualmente no seu brilho que agora ele não vai estar mais se ajustando automaticamente você vai fazer todo o processo manualmente então é isso, dessa forma que você resolve esse problema espero que eu tenha ajudado vocês não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal até o próximo vídeo aqui do nosso Redmi Note 8 valeu e tchau pessoal